Em outubro, respiro fundo. Ela me tira o fôlego, senhor. Meu coração vai parar de emoção. As nossas histórias vão mexer consigo. Colapsos nervosos, desmaios e convulsões. Enxuve as lágrimas. Vai ser uma montanha russa de emoções. Quero aqui o dia inteiro. A sua vida tem e o céu. A ZAP novelas tem. ZAP é a minha TV. Verso o céu desse?? oo